Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para celebrar os 50 anos de fundação da Implac, Indústria de Plásticos S.A., uma das maiores empresas de embalagens plásticas flexíveis do Brasil e líder no segmento de embalagens valvuladas na América Latina. A Implac está localizada às margens da BR-101 em Biguassu. Foi fundada em 1974 e hoje atua no mercado nacional e internacional. O proponente da homenagem foi o deputado Camilo Martins. Uma empresa catarinense que demonstra ao longo dos anos um grande serviço prestado à cidade de Biguassu e ao estado de Santa Catarina, trazendo o desenvolvimento econômico da cidade de Biguassu, mas o desenvolvimento social. Porque gerar emprego hoje no Brasil não é fácil. Nós temos as maiores cargas tributárias desse país. E todo grande empreendedor e empresário, ele merece ser reconhecido. Os deputados entregaram a homenagem pelos 50 anos da empresa para os sócios fundadores, Fernando e Roberto Marcondes de Matos, que também foram homenageados pela atuação na presidência da empresa e do conselho administrativo. Também foram homenageadas outras 12 personalidades, algumas em memória, pelo comprometimento e serviços prestados à Implac, que é hoje a maior geradora de empregos em Biguassu. Nós somos líderes da América Latina em fabricação de sacos valvulados. É uma embalagem de polietileno e produzimos 5, 6 milhões desses sacos por mês, de um determinado tipo, mais 10, 15 milhões de outro tipo. Então, com essa produção, a gente dominou totalmente o mercado de sacos valvulados. Para o município foi muito importante, nesses 50 anos. Atualmente, estamos aí com 900 empregados. Tivemos apoio da prefeitura na época que foi fundada, em 1974. Era o saudoso doutor Lauro Lox, nosso prefeito lá naquela época. Então, foi muito bom para o município. O empresário, Fernando Marcondes de Matos, agradeceu a homenagem realizada pela Assembleia Legislativa. Uma grande honra, obviamente, que estamos aqui. Temos, acho que todos os gerentes nossos, diretores, coordenadores, estão aqui. Além da nossa família, evidentemente. Então, é uma honra, uma grande honra. A empresa não está comemorando 50 anos, está comemorando 5 anos pela sua juventude, pela sua vontade de crescer. Então, é um momento de grande alegria.